Como você acompanhou praticamente o único veículo de comunicação do Brasil da comunicação chamada imprensa corporativa comercial que não divulgou as conversas criminosas entre Moro, o juiz do caso, e Dallagnol e os procuradores de Curitiba foi a Rede Globo, vocês estão acompanhando, as mensagens mostraram ao país o Moro, o juiz do caso, a gente tem sempre que destacar isso orientando como se fosse um chefe, como se fosse um coordenador, orientando Dallagnol e os procuradores de Curitiba da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba e isso é completamente ilegal, fora da lei, fora da Constituição e das leis O único veículo, repito, que não mostrou foi exatamente a Globo e por que a Globo não mostrou? Essa é uma questão que nós trabalhadores e trabalhadoras precisamos pensar Por que a Globo não deu um pio? Porque, entre outras coisas, a Globo é tão criminosa quanto esses procuradores, Dallagnol e os procuradores da Lava Jato Isso é importante destacar Se a Lava Jato Se a Lava Jato fez algo de bom, fez algo de correto, de legal Como a Globo defende no editorial, hoje, no dia de hoje Foi totalmente encoberto pelo lamassal de crimes cometidos Contra Lula, contra a família de Lula, contra Dilma e contra o Brasil A gente jamais pode esquecer Não podemos nunca esquecer O golpe de 2016 foi apoiado completamente pela Globo Se não tivesse a Globo e o Judiciário apoiado por ela Dificilmente teria acontecido o golpe de 2016 Eu já falei isso aqui mais de uma vez Os ataques nunca vistos contra Dilma Rousseff Nas ruas, nas redes, na televisão aberta, na televisão fechada Tudo apoiado pela Rede Globo Não podemos esquecer a perseguição implacável a Lula e a família dele E logo depois a prisão do ex-presidente Dia e noite Apoiada pela Rede Globo de televisão O Brasil jamais vai esquecer A Globo ajudou Bolsonaro a chegar ao Palácio do Planalto E a destruir o país A Globo esconde de você, trabalhadora e trabalhador do Brasil Que a Lava Jato agiu politicamente para retirar o projeto popular do governo E foi E deu, a Globo deu apoio, repito Cotidianamente A esse projeto de destruição do Brasil E de retirada do projeto popular do governo A Lava Jato É bom que a gente lembre aqui Porque a Globo não vai falar Destruiu grande parte da engenharia brasileira Destruiu em grande parte A indústria do petróleo e gás do Brasil Provocando desemprego profundo E provocando uma dependência externa Jamais vista em todo o Brasil Nos últimos 50 anos E a Globo Dando todo o respaldo Cotidianamente Em seus jornais Desde as 7, 6 horas da manhã Até o final da noite A Globo é isso que vocês estão vendo A tragédia humanitária, sanitária, social e econômica Que estamos vivendo Se tivéssemos que destacar o culpado Seria a Globo A Globo faz muito mal ao país E hoje, em editorial Sem vergonha nenhuma Sem nenhum escrúpulo Escreveu um editorial Defendendo a Lava Jato Que ontem A Procuradoria Geral da República Acabou A Lava Jato acabou Depois de 7 anos De falcatruas De crimes contra o Brasil De crimes contra Lula Família dele Contra Dilma Rousseff Acabou Destaque aqui O que a Lava Jato fez de positivo Porque tem coisas positivas Ninguém é maluco e irresponsável De não falar Mas o pouco de positivo Que a Lava Jato Desenvolveu Desenvolveu Criou Foi completamente Encoberto Como falei Pelos crimes Enormes Cometidos Pelo Moro Pelo Dalanhol E os procuradores Da Operação Lava Jato De Curitiba Isso a gente não vai esquecer Escreva Para você não esquecer Agora Se inscreva no canal Ajude o canal Apresente o canal Para teus amigos e amigas E faça parte Do apoio financeiro A esse projeto Que é um projeto nosso É um projeto Para melhorar A comunicação popular E a formação política Da classe trabalhadora No Brasil Torne-se membro Obrigado E um forte abraço